Essas aqui são as obras para o festejo de agosto agora. A gente está no começo de julho, hoje são, sei lá, nove. Espera aí. Nós chegamos aqui domingo, domingo era dia cinco. Cinco, seis, sete, hoje é dia oito. É dia oito de julho, o festejo começa aqui no início de agosto, então essas obras aqui tem como foco o festejo de agosto. Olha o pequeno ali de blusa amarela, jogando futebolzinho sozinho, tá? Só esperando os colegas saírem de casa para ir lá jogar com ele. E aqui é tranquilo, a gente larga ele aí, ficando a cidade toda aqui sozinho, cem por cento solto. Galera trabalhando aqui. Agora vamos focar nesse povo aqui. Essa aqui é a Rua de Nila. E aqui tem uns caboclo bons de cana aqui, ó. Marcial, Juarez e... E você! E você! E aí? E aí? Pô, uma mesa cheia de poeta com som ligado, né? Esse aqui é o dono, esse aqui é o Zé, é o patrão aí, ó. Bruto, 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 bruto. Mas é isso. Valeu, valeu.